E aí galera, Alexandre Leps aqui e hoje eu trago pra vocês uma tonelada de novas informações de Monster Hunter Rise, é isso mesmo alguns jornalistas conseguiram aí fazer uma entrevista com o produtor e também com o diretor do jogo conseguiram extrair informações muito bacanas, então se você é aquela pessoa que está aguardando novidades pretende jogar Monster Hunter Rise, esse vídeo vai te trazer muitas novidades aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar e mesmo a você que ainda está curioso, de olho, pensando se vai comprar, se vai jogar esse jogo ou não, beleza? Antes de começar eu deixo o convite, se você quiser trocar uma ideia nas redes sociais, Twitter e Instagram tá aí na descrição, não deixe de conferir também os outros canais do YouTube onde eu produzo conteúdo, beleza? Mas fica o convite também pra se inscrever aqui no canal, assinar o sininho se você quiser receber a notificação dos próximos vídeos Dito isso então, vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar no vídeo de hoje O jornalista Jason Hidalgo, do jornal Reno Gazette Journal, ele conseguiu fazer uma entrevista com o produtor Ryoso Tsujimoto e com o diretor Yasinori Ishinose sobre Monster Hunter Rise, fez uma série de perguntas e agora a gente vai estar abordando tópico a tópico, beleza? Beleza? Começando aqui pela Wirebug, né? Nos vídeos que eu postei sobre o gameplay, algumas pessoas começaram a comentar de que poderiam voltar os styles, as arts lá do Monster Hunter Generations Ultimate E a primeira pergunta que ele fez foi essa, se a Wirebug funcionaria como as Hunter Arts Você selecionando numa lista, cada Hunter Arts ali, tendo um conjunto de movimentos diferenciado E não, ele disse que a Wirebug pode ser utilizada a qualquer momento, você não vai precisar selecionar isso em uma lista O que na minha opinião é excelente, meus amigos Eu prefiro cada arma tenha o seu conjunto de golpes completo pra você usar sem ter que selecionar nada Você usa na luta que você achar melhor Não, nessa luta aqui, esse golpe vale a pena Beleza, o golpe está lá disponível, você usa, não tem que selecionar nada, tá? Então, excelente, eu prefiro dessa forma É uma opinião pessoal, não sei vocês, deixa aí também nos comentários se vocês gostaram ou não Depois ele perguntou sobre os cachorros, né? Os palamutes, por que que eles criaram os palamutes E os produtores falaram que eles já recebiam muito feedback, né? As pessoas pedindo, pô, gostaria muito de caçar usando um cachorro também Já que a gente usa os gatos, os palicos e tudo mais Então nesse jogo eles decidiram dar essa opção pras pessoas, né? Você vai poder caçar usando os palamutes Você vai ter aquela opção de fazer um mix, levar um gato, um palamute Talvez tenha a opção também de caçar só com um gato Não sei ainda se o cachorro é necessariamente obrigatório, tá? Mas a gente já viu que tem a opção de fazer um mix entre eles Você vai poder levar dois cachorros, um cachorro e um gato, por exemplo Ainda não sei se vai poder levar somente gato Acredito que sim, se for pra dar um chute pessoal, beleza? Também foi questionado, já que vão ter cachorros Muito provavelmente vai ter aí crossover Com alguns jogos que tem cachorros, né? Como, por exemplo, The Legend of Zelda Twilight Princess Onde o Link é aquele lobo lá Faria muito sentido um crossover desse tipo A gente sabe que o público Nintendo compra bastante Coisas que tem referências da franquia Nintendo Tanto que o Link, né? Já apareceu nos jogos Monster Hunter E eu acredito fortemente que vai acontecer esse crossover Eles falaram que por agora não tem nada planejado Mas conhecendo a Capcom e os crossovers que ela fez no Road Muito provável que vai acontecer Outro lobo citado foi o Okami Que é da própria Capcom, né? Então acredito que pode pintar também como um evento de crossover E seria da hora, né pessoal? O que vocês acham? Algum outro cachorro de outra franquia que vocês se lembram aí? Que seria legal fazer um crossover com Monster Hunter Rise? Comenta aí que eu gostaria de saber também Foi questionado também sobre o design de armas, né? Se seria baseado no Road ou nos jogos antigos Eles comentaram que as armas e armaduras dos monstros Que já existem no Road Eles vão ser utilizados daquela mesma forma que está lá Já monstros que não estão no Road Eles basicamente vão utilizar a mesma armadura E vão dar aquela requintada, né? Aquela melhorada Assim como eles fizeram no próprio Road Era uma refinada ali Uma aparência levemente atualizada Mais bonita Em alguns casos pode até ficar um pouquinho pior Mas vai rolar essa renovação Mas a tendência é que armaduras que já existem no Road Vão retornar aí no Rise, beleza? E por falar em armaduras No Road, quando você olhar para o seu Hunter Você via a tiradeira, né? O Slinger E agora ele não fará parte do Monster Hunter Rise Isso foi confirmado também nessa entrevista Então não espere mais ver a tiradeira Da forma que você conhecia ali no braço do Hunter, tá? Agora a gente vai ter o Air Bug E se vai ter alguma outra ferramenta Se isso vai ser diferente ainda não sabemos Mas a tiradeira da forma que você conheceu no Road Esquece, já foi confirmado que não vai ter mais Perguntaram também se vai ter mais alguma arma nova Ou se vão ser apenas as 14 armas já existentes Eles foram bem direto ao ponto Não, as armas serão as mesmas As 14 já existentes O que vai ter de novidade realmente As novas mecânicas e combos, né? Que a Air Bug vai permitir Tem outras mecânicas ainda Que eles não vão falar no momento Mas vão falar no futuro Então isso aí deixou bastante curioso também Por ora a gente não sabe do que se trata Mas é bom saber que além da Air Bug Provavelmente tem algumas novas mecânicas aí Que estão chegando junto com o Monster Hunter Rise Vamos ter que aguardar futuras novidades e gameplays Pra falar um pouco mais sobre isso Foi questionado também se existiria o Prowler Mode Que basicamente era uma opção Que eles te davam de caçar um monstro Utilizando o seu gato, tá? Então você personalizava o gato O gato poderia ir lá caçar É claro, ele era mais limitado, né? Ele era mais limitado também na questão das skills O esquema de mortes era um pouco diferente Das mortes do Hunter comum Mas era uma opção que muita gente curtia Não vai voltar no Monster Hunter Rise O foco vai ser apenas em caçadas tradicionais Usando o seu personagem, o Hunter Beleza? Então esqueça Se você gostava de jogar e sair caçando com o gato Prowler Mode não estará retornando em Monster Hunter Rise Perguntaram também se vamos ter camadas de armadura E camadas de armas Como a gente viu no World Iceborne Foi confirmado que terá também O que é excelente, né? As camadas de armas, por exemplo A gente só recebeu na expansão Iceborne No World Base não tinha E no Rise já vai ter logo de início Então eles estão bebendo bastante da fonte E trazendo aí boa parte do que os players gostaram Eles questionaram como funcionariam as quests A gente sabe que no World Basicamente você pode fazer qualquer quest De modo solo ou multiplayer Fica ao seu critério de escolha Mas basicamente todas as quests do jogo Dá pra você fazer solo ou multiplayer Já no Rise vai voltar um estilo mais clássico Nem todas as quests você vai poder fazer Em modo multiplayer Você vai ter as quests do vilarejo Que normalmente você faz no modo solo E você vai ter as quests do Gathering Rub Que é a área de encontro Onde você vai poder jogar com seus amigos Beleza? Basicamente nas quests do vilarejo Normalmente você faz ali as melhorias do vilarejo Ajuda alguns NPCs, né? Como ajuda na cantina Na botânica Ajuda no ferreiro Na armeira Entre outras quests Como quests de história E por aí vai E no Gathering Rub Você vai poder jogar com seus amigos Algumas missões que são exclusivas de lá também Missões pra você poder subir o seu rank de caçador Missões que dão recompensas diferenciadas Que você não encontra Ali no modo single player Porém tudo que você faz no modo single player Que você ganha de recompensa Você pode utilizar no modo multiplayer Assim como tudo que você ganha no modo multiplayer Você herda pro seu jogo E pode ser usado também no modo single player Que é o modo lá do vilarejo Ok? Então as coisas são separadas No modo solo e no modo multiplayer Mas tudo que você faz em um e no outro É herdado e você utiliza no seu personagem naturalmente Eu particularmente prefiro o modelo do Road Porque dá a opção pra pessoa Jogar da forma que ela preferir Se ela quiser jogar o jogo full multiplayer Ela pode Eles disseram que é mais pela natureza do console Que nem sempre as pessoas vão estar online E tudo mais né Que você pode estar em um local Que é totalmente sem internet Então eles acharam melhor Adotar o formato clássico mesmo Onde você tem as quests do vilarejo Quando você tiver internet Você vai pro Gathering Rubby Joga com a galera E não vai ter nenhum rank necessário Pra você jogar lá na área de encontro Aparentemente desde o início do jogo Você já consegue ir lá pro Gathering Rubby E fazer missões Vai ter missões disponíveis para os caçadores Desde o início Isso é excelente Ok? O que vocês acharam disso aí? Questão que talvez Agrade alguns Desagrade a outros Mas eu acho que no fim das contas Monster Hunter Como sempre foi Não tem muito o que falar É legal também jogar um pouco solo Sabe? Tem pessoas que se apegam tanto ao multiplayer Que esquecem que o modo solo Desse jogo também é importante pra caramba É onde você vai aprimorar o seu gameplay É onde você vai aprender mais nas caçadas Do que simplesmente jogar no multiplayer Muitas vezes você pensa que está jogando bem no multiplayer Mas quando vai caçar solo É que você vê que você tem muito a melhorar Então eu acho que tem um lado bom Tem um lado ruim Continua sendo Monster Hunter do jeito que sempre foi Não acho que essa mudança vai atrapalhar em nada não E as malditas cutscenes Laps Um dos maiores defeitos do Monster Hunter World Que te obrigava a assistir a cutscene Pra poder jogar com seus amigos Como é que vai ser isso no Rise? Felizmente meus amigos Não vai ser mais obrigatório Eles deram a opção de você cortar as cutscenes Você já pode entrar na missão desde o início E poder jogar junto Então isso aí ficou excelente Era uma coisa muito ruim no Road Você tinha que ver a cena Depois você poderia juntar com seus amigos Agora tem a opção de você cortar a cena E você pode assistir ela em outro momento no jogo Vai ter uma área lá com as cutscenes Pra você ir lá e assisti-la depois Que bom né? Isso foi uma decisão muito contraditória Que eles tomaram e agora vão estar corrigindo Vai ter o balanceamento de HP Ou vai ser como nos Monster Hunter antigos né? Onde você entrava ali pra fazer a missão E o HP dos monstros era sempre pra 4 players Felizmente outra coisa boa retornando tá? Pegando aí do World Iceborne Vai ter o balanceamento pra o número de jogadores Então se você estiver jogando solo O monstro vai ter HP solo Se você estiver jogando multiplayer Ele vai ter o HP de multiplayer Muito provavelmente aí pra 2 players E para 4 players como funciona aí no Iceborne Isso aí fica muito bom Oferece aí opções das pessoas jogarem Ou em dupla Ou de 3 ou de 4 pessoas né? Vai dar a quantidade de amigos que cada um tem Se você quiser jogar full solo Não fica desproporcional né? Não fica aquela missão extremamente longa Porque não tem um balanceamento Eu particularmente acho que foi um grande acerto Esse balanceamento que eles trouxeram no World Iceborne Foi questionado também a questão das skills e adornos Eles falaram que não podem comentar sobre isso no momento Sobre as armas de longa distância Você vai poder utilizar os controles de movimento né? Ali do console Isso é bom Tem pessoas que preferem né? Quando você tá jogando um jogo de tiro Ou algo que tem mira Você utilizar o controle de movimento Às vezes pode ser mais preciso do que utilizar o analógico E o Switch tem os Joy-Cons que tem uma precisão legal de movimento Então eles vão estar oferecendo essa opção Pra quem quiser jogar dessa forma Outra mudança aqui são os eventos tá? No World Iceborne basicamente os eventos são rotacionados Então toda semana a gente vai lá no site da Capcom Vai ter lá a descrição de quais eventos vão estar ativos em cada semana Toda quinta-feira, nove da noite Faz uma rotação Saem alguns eventos Entram outros E assim vai variando os eventos né? Eu particularmente gosto muito desse modelo Porque cria uma sensação de que os eventos Eles têm ali uma certa raridade né? Quando um evento que você gosta retorna Você faz questão de se programar né? Naquela semana ou naqueles dias Pra poder fazer aquele evento E eles podem fazer com mais frequência Alguns eventos com uma raridade maior de prêmios né? Por exemplo, uma comemoração Vai lá, lança um evento de dois dias apenas E depois tira No Rise não vai ser bem assim Os eventos vão ser eternos Devido à natureza do Switch Devido à natureza de você Nem sempre estar disponível na internet Então se uma pessoa que por exemplo Mora num lugar que não tem internet Ela tem o Monster Hunter Rise Ela vai em algum lugar que tem internet Ela faz o download de todos os eventos disponíveis E ela vai poder jogar aqueles eventos Aonde quer que ela esteja Independente de ter internet ou não tá? No Road você parte do ponto Que os jogadores estão sempre com a internet Então eles dependem da internet Pra você ver os eventos que estão disponíveis Então é uma mudança de abordagem Os eventos são eternos E aí fica aquela dúvida Eu não sei exatamente Como é que funciona Eventos temporários né? Eventos de comemoração Sei lá Que eles querem dar um prêmio maior Se ainda assim dá pra fazer né? Um evento temporário Mesmo pensando dessa forma Já que são eventos que você baixa E pode jogar permanentemente tá? Se vocês tiverem uma opinião de como acham que vão ser Comenta aí que eu gostaria muito de saber Por fim eles foram questionados sobre a quantidade de monstros E eles deixaram claro que o foco não é quantidade né? Eles trazem aí os mapas As novas mecânicas E veem quais monstros eles acreditam Que podem se adaptar bem a essas mecânicas E aos mapas Podem dar batalhas divertidas E é dessa forma que eles focam em quais monstros vão trazer Não necessariamente a quantidade de monstros Ok? Então eu quisero deixar isso bem claro tá? E basicamente assim A entrevista se encerrou Essas são as principais informações Que a gente tem até o momento No futuro a gente vai saber mais Sobre que mecânicas novas são essas Que eles falaram que existe né? Sobre os adornos e as skills Como vão funcionar A gente continua ainda Sem saber se as builds vão ser Aquele esquema do world Que ficou bem organizadinho né? Pra você ver os quadradinhos De cada skill e tal Ficou muito mais intuitivo E é isso meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado aí Das informações Comente aí o que você mais gostou O que você menos gostou Deixa a sua opinião Gostaria muito de saber Não esquece de avaliar esse vídeo Com like ou dislike Fica aí o convite pra se inscrever no canal Se puder compartilhar com outros amigos Eu vou ficar muito feliz Você vai estar ajudando aí As pessoas a conhecerem o trabalho E o canal Beleza? Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço Valeu e fui!